Aqui, terceira rodada aí família, terceira partida, eu tava falando que era a segunda rodada, mas tá errado, Beck Run, run, run Aguarde aí com menos um, deve entrar daqui a pouco É o level up, já pulou até alguém mano Não foi N1, KOF, Los Grandes Los Grandes já pulou aqui Cairam sozinhos mano, PM tá... SOS pulou Agora Brasília o bagulho fica doido velho, todo mundo cai no Brasília Todo mundo cai no Brasília Vamos ter lá que SOS tá indo Marvel Works A Exit tá indo lá pra Central Game Over também mano Menos um também FD, PM Go e Exit mano A Go tá indo pra Fire Bridge FD, PM, KOF e N1 na Brasília Caralho, FD PM, KOF e N1 Aí, BD, BD e Game Over mano, caindo junto Vou telar aqui alto Vou telar aqui que vai dar treta rapaziada É BD, cadê BD? Vou telar o Papa Vocês vão ver porque que eu vou telar o Papa O menino joga de clã rapaziada Vamos ver se ele vai arrumar alguma coisa aqui Vamos ver se ele vai arrumar alguma coisa aqui mano É a Go, pô Game Over e BD mano A Bia já morreu também pra KOF O Papa já tá descendo O LuKing tá tretando LuKing deitou 1 LuKing jogou muito agora Deitou 2 Nossa Senhora velho LuKing deitou todo mundo velho Ele ficou com 5 de vida Ai LuKing jogou Tá jogando demais velho LuKing tá numa fase muito boa rapaziada Sobrou 1 só Deixa eu ver pra onde foi Correndo muito Correndo muito Tá no estrelas aqui já E se ele demorar muito Os caras vão achar ele E tão procurando na beira da praia Tem o cara indo ali na direção dele velho Será que ele vai levar um de exemplo? É o Suri tá ali pulando igual um louco Tem nem arma de longe Ai deu capa Já era Eita Jogou bem agora a Jubinha Mas tá sendo ruchado É o vraco que tá vindo ali por cima Não tem muito o que fazer Deu um tirinho ali Mas o papapá O kill Papapapão A Bonnie já caiu aqui Vamos ter lá a Bonnie E tomou um tirão de alpa ali A WM NobruTV Eu omito da WM Elas separaram o time ali rapaziada A S tá lá em Ford STS Na ilha lá PM Tá tranquilo aqui Tá Na direção de field Ah tá longe alto Mais ou menos Mais ou menos Vai rolar trocação Rapaziada Vai rolar aquela trocaçãozinha Insana Só os mitos Que é o que vocês gostam de ver Rapaziada Vamos dar um close aqui na PM Pô mas tem o cara da PM Longejão É o Jet Tem lá em Beverly Hills Ele buscar alguma coisa Vou tomar buscar mina Não na real tá luteando Ele tá muito pra frente Tá luteando sozinho Na verdade ele tá muito pra frente Ele tá continuando indo Ele tá luteando sozinho O Igor e o Igor Ah eu acho que eles tão achando Que não tem nenhum squad ali Tá ligado Vou pegar o upador Acho que eles tão indo Pegar o upador Mas o Itex Acho que vai alguém Deixa eu ver aqui Deixa eu ver O Itex Acho que viu alguém Não sei Deixa eu ter lá A cara lá A Esse está central A Esse conseguiu fazer rapaziada Com que a God Parasse de central né No primeiro dia Galto A God e a Koff Caiu todas as vezes central Tretaram Todas Todas Quem se deu melhor 2 a 1 Exit A Esse vai estar aqui Inquiry Tranquilinhos A Esse também tá tranquilo A Esse já tá indo Pra direção de campsite Mano fizeram as carros Do upador aí rapaziada Ó Lucas de colete 3 Príncipe de colete 3 Suárez de colete 3 Black de colete 1 Caralho Black Fudidaço Nem tudo é perfeito Filho As meninas da Da Fantasy Death Tão de colete 1 Indo direção trailer Vou tentar segurar aí a partida Muito importante aí Porque a Fantasy Pontui nessa E a BD também mano A BD que não tá tendo Um bom campeonato Rapaziada Eles tão em diversos campeonatos Nos outros eles tão bem Mas nesse não tão Acontece Ontem lá a STS aqui A STS tá full 3 O Villela Prozinho Full 4 Seba colete 3 Seba colete 3 Fixa 3 Também mano Ele conseguiu descer Ele conseguiu descer ainda Será? Ai No finalzinho Tomou aquele tirão E ai minha coluna Ai minha coluna STRS Já era Rapazão Acabou que a Lua de grande Tá aqui dentro Dentro do celeiro Marcando Agonote A God A God Tá aqui Brasília Tá subindo Também Mano A God Também deve ser Paradaça Tem uns 3 Squad Brasília Vamos ter lá Aqui E a God A God Tá no morro E a STS Tá no outro Acho que vai rolar Treta aqui Ó a STS Tá dentro Na guarita E a God Vindo Tranquilona Vem tranquilo God Vem tranquilo God Se demole Filhão Se bobear Vai tomar muito tiro E vai ser O que vai acontecer Vai ser O que vai acontecer Alto Olha A God Por ali Em cima Do morro E a Gama Acabou Indo Pela direita Alguém deve ter Puxado a cal Mas se eles avançarem Vou dar de frente Com a STS E a STS Não dá pra brincadeira Não Eles acabaram Preferindo Evitar treta Desceram Tamo ali Na N1 Tô telando N1 aqui É 4x2 Ali O Schwartz Tá avançando Ah não Aquela ali A Koff Aquela ali A Koff As meninas Tá onde Acabou Que show Das meninas As meninas Já meteram Pé Tava nas casinhas Lá embaixo Tava nas casinhas Já telei A Koff Deu um bugadão Os grandes Já deixou Mas já correndo Já O Japa tá querendo Dar o bugadão Aqui O Soneca Caiu Vai ser finalizado Pelo shot Esse moleque Esse moleque Bugga Muita Muita Mira Rapaziada Emuladorzão O Nobru Já deve ter avistado As meninas Em cima Se ele Tiver a visão Ampla Ele avistou As meninas Do outro lado Mas acho que Não avistou Não Em alto O Nobru Não avistou Não Olha lá Agora Lá na esquerda Nobru Não é possível Rapaziada E o cego Não é possível Parceiro O garoto Lá no outro lado Do morro Ele não viu Nobru Vamos ter lá BD Vamos ter lá BD Acha BD Acha BD Papa Kiel Tá no chão já O Pris Tá finalizando E o Pris Tá tomando muito tiro É o fraco Sobrou Tacou aquele gel E tá correndo Tá andando em zigue-zague Tá andando em zigue-zague Será que ele vai conseguir Fugir ainda Alto Ai Voltei Pra Narnia Conseguiu fugir ainda Rapaziada Tacou um monte de mina E saiu correndo Saiu correndo igual o louco Mano A BD Precisa muito Segurar o ponto Ele estava bem de loot Até mano Ó A KOF tá Tem o Japa no morro E a N1 Tá lá no trailer Tô ligado E o Vral Tá aqui em cima Filho O Vral Tá chegando Só quer fugir Só quer segurar ponto O Vral Não quer saber mais nada Ih Ele vai dar de cara Com o Gert Ih não O Gert Ó o Gert Dando uma olhada Na S O Gert pulou Por cima da S Após ele Meteu o pé Ai Ó o Kappa Foi o Black Foi o Black Deixa eu ter lá Aqui Foi ele mesmo Rapaziada E o Black Tá indo na captura Filho Já era Filho Acabou que o Gert Que não tinha nada A ver Filho Vai pagar o preço Aí do Vral E olha o preço Dando capa De P40 No Gert E elimina A PM Da partida A PM Que entrou Com menos Um Rapaziada Lembrando Que mano A gente avisa Trinta vezes No grupo Mano Os caras Não chamam Ninguém Não dá Pra entender Não Vamos ver Pra onde O Vral Foi O Vral Subiu Casas Três andares Filho Duvido Que ele saia Dali E tá sendo Ruchado Não é S Não é S S É Este É Este Se ele soubesse Que era um só Já tinha Ruchado Se ele pegar E avisou Que é um só Rapaziada Eles vão Ruchar Eles tão avançando O Deus Tá aqui embaixo Pra fazer Granada Já puxou Granada Na mão O Clyde Tá avançando Também O Alan Tá avançando E agora Vral E agora Ou nunca Vral Mano Segurar Casas Três andares De MP40 Os caras Tudo de 43 Vai ser difícil Vai ser difícil Mas o lance É o Vral Derrubar um E pular da casa Olha quantas granadas Os caras tão subindo Eles tão subindo Vão buscar o Vral 22k na live Muito obrigado Família 22k na live Tamo junto Rapaziada É nóis Do a Enes Rapaziada Do a Enes Que tá insano Rapaziada O Vral Tá segurando o ponto aqui Tem gente passando de carro Ali mano É que tá passando de carro Na perto da Exit A S A S Meteu o pé Pra meio da safe Certeza A God Tá muito Tá longe da safe Não Mas vai ficar ali Em cima do morro Acabou que fechou Pra N1 Tá Mac E provavelmente N1 vai treinar Com a God Daqui a pouco N1 e God Daqui a pouco A God Tá vindo Lá De Beverly Hills Vai ter que ficar ali Perto da Perto da God E o Moreno acho que caiu Tá paradão Moreno caiu Rapaziada Nossa senhora O God tá com dois só Tá com dois Moreno caiu lá Tá paradão Já há muito tempo O Moreno caiu Vamos ter lá A S Vamos ter lá A Koff aqui Já tão ali Do outro lado do morro Mano Tão de lado Pro Nobru Nobru Em vez de rajar Parou de rajar O que que aconteceu Eu rajaria muito Esse jail aí Mano Mal Já tem cara Dentro da casa Já tem cara Dentro da casa É o Nobru Do outro lado E eles tão tirando Nove Rapaziada A galera da S Tá muito boa De loot Tá todo mundo blindado Mano Todo mundo Indo pra casa ali Ih O carregado da guarita Já foi eliminado Nem jogou Rapaziada Nem jogou Tomou aquele capão Caindo Nem jogou Agora ficou dividido ali E a S no meio Mano Porém se o Se cair Mano Tanto o Nobru Quanto Ó Tomou um capa Se demola e cair Mano Não vai ter que fazer Se eu fosse ele Ficava tranquilinho ali O moleque tá dando Prefire igual louco Vé Pra matar o cara Tô hotelando aqui A luz grande já Eles tão no sentido aqui Ó Ó A STS Tá Beirão de safe Tranquilinho Eles tão muito full alto Se eles chegaram No final de safe Assim mano Vai dar trabalho Vai dar muito trabalho A STS No final da safe Todo mundo fullzão A God A God E o Moreno Vai cair agora Pro gás A S não tá ruim De no tiro não Ele trocou o tiro ali Mas tá todo mundo bem Tá todo mundo blindado Filho A Exit também O Vral tá segurando O Vral tá segurando O Vral tá segurando Até agora Tá safe Conseguiu dar uma olhada Os caras daqui da Exit Mas a Exit tá no morro E a Exit tá muito bem De safe Porém Quem tava do outro lado Agora vai ter que correr Acabou que a safe Fechou pra STS Essa safe Ficou Essa safe Ficou muito boa Pra STS A STS Não vai ter ninguém Ali perto dele Nada Nada Ninguém A S tá lá na safe Lá embaixo Na praia Sim A S também tá tranquilo Mas tem A S Pra atravessar Tem que tirar o cara Da guarita Filho Tem o cara na guarita E tem o cara Do outro lado Tá merda O Bac Vou falar pra você Essa safe É troll Essa safe É troll demais Vai fechando aberto Eu acho Perto da guarita Só de sacanagem Lá em cima E a N1 Tá trocando tiro aqui Tá sendo rushada Com a Exit Já avistei ali Ó o gel Ali na frente do Sander Vamos ter lá o Sander Aqui rapaziada O Sander tá tomando Muito tiro Ele é o cara Que vai tomar O primeiro rush aqui Uma granadinha Agora aqui dentro Ia ser sucesso Ah se fizeram A granadinha no Sander E não deu outra Rapaziada Caiu a primeira granada Mas não vai Não vai tirar dano Nossa Klein caiu Na própria granada Klein caiu na própria granada Nossa a vida do Sander 4 de vida 4 de vida do Sander Vamos ter lá o time da Eita o capa moço Já vai ser finalizado A Exit não tava brincadeira Rapaziada Já finalizou um O Hewik Finalizou o Alan Mas agora é 2x1 É 2x1 E a N1 ainda leva melhor Nessa trocação Rapaziada O Iagami e o Moreno Tô segurando demais Tô tranquilão Agora fechou lá embaixo Nossa senhora Mas a guarita Tá safe ainda A guarita Tá safe ainda Vamos ver aqui A luz grande E a luz grande Tá aqui em cima Cadê a STS A STS era a guarita Já falei Mano o Vral Tá segurando muito Olha isso O Vral O Vral Mano Desde hoje cedo O Vral Tá conseguindo segurar ponto Tá doido Hoje o Vral Tá mitando Isso aí A SS Tá inteira Viva também Embaixo Mas vai tomar Muito tiro agora E os cara Da S Raja muito Rapaziada Os moleque Da S Raja muito Vamos ter lá O Black Bugando mira Ó o menino Bugando mira Rapaziada Vamos ver se ele consegue Puxar um capa Tá rajando o gel E aquele ali do gel Vai cair Se todo mundo For cair junto Cair Mas ainda tem O cara da guarita Ainda tem o cara Da guarita Aqui pra infernizar A vida da A vida da Da S Tem o Nobru Do outro lado O Príncipe já atravessou Mas o Nobru tá aqui O Nobru não pode já dar mole Nelto Se o Nobru caiu Fudeu Ele tinha que pegar Os caras na água Ele tinha que pegar Os caras na água Agora STS rajando O Fixa caiu Onde é o Fixa O Fixa caiu Mas já levantaram O cara tá descendo Ele no morro Tá atirando O Nobru Prazinho Mas é A Los Grandes Agora jogou bem Mano Manteve dois Em cima do morro E a God Chegou ali em cima De partida De partida Que partida Insana Rapaziada A safe Fechou no lugar Muito ruim Insanidade total Acho que foi Todo mundo eliminado Agora Rapaziada Tem a SOS De novo Entre os últimos Aí mitando Mas já perdeu Um player Olha isso Tô 3 times Ali na casa Ali embaixo Caralho O Vral Tá mitando Ah virou ele Virou ele Mas não vai acertar Ele não Se os cara Desceram E o Vral Acertar a capa Já era Rapaziada Ai meu capa Vilela Que isso Moço O Nobru Sobrou sozinho Aqui na casa Mano Olha isso Amizade aqui Cara Nobru A STS inteira Aqui em cima Vai descer Agora Já caiu Um Já caiu Um da STS Vamos ter lá Vamos ter lá O time da STS Aqui descendo Agora Tá todo mundo Servido Mano Estou sem kit Alto Acabou que eles deram Espaço Pra Pro Gould Pegar safe Mano E de novo Aí Será? O Black Tá com sangue Nos olhos Dessa vez Rapaziada Dessa vez O Black Tá vivo E ele falou Que ia ganhar A partida Mano Vamos ter lá No Black Aqui A SOS Tá entre os Três De novo Mano A SOS Vai dar um salto Muito grande Na tabela Muito grande Mesmo SOS Versus Caralho O Nobru Tá ali na casa Mano O Nobru O Nobru Tá na casa Da frente Tá no meio O Nobru Tá no meio No meio No meio Literalmente Mano Mano Se ele sair Da casa Vai dar merda Ele não sabe nem o que faz Coitado Olha a merda Mitou demais Ainda Boa Se trecou Dentro do gel Agora vai deixar Os dois times Se tretar Ali Rapaziada E olha Quanta granada Tá voando Tá voando Muita granada O Black Vai fazer A granada Ali Vai tirar Muito dano Agora Faz outra Black Fez outra granada E essa granada Vai tirar dano Essa granada 167 Deixa o cara Muito miado Vamos ter lá o Black Olha o capa Olha o capa Do Black Rapaziada O Black já deu o capa Por ali O cara caiu Tomou dois capas Olha o Black Derrubou mais um Falta só um Falta só um E o Black Tá roxando nele O cara trancou o Black Fora do gás E o Black Mitou rapaziada O Black Levou todo mundo E ganhou a partida O Black matando Sete aí Suárez matando Cinco E o Preste Um Treze kills Aí pra Pra S Ganharam A terceira partida E a SOS De novo Em segundo lugar Jogaram demais Hoje Parabéns aí Pros moleque Mostrando aí Evolução do campeonato Tamo junto é nóis Fui família Sempre que eu toco Nas festas Eles ficam falando Esse cara é m**** Quanto é que ele cobra Pra ser hype cantando Se mexer Fazer fofoca Pode pra que a gente troque E você convoca seus mãos De SPTRJ Tem uns cara que incomoda E na noite